MÚSICA Mais de 45 minutos de música, sem parar. Terceiro dia de Festival Village Resort Edition, nós continuamos a falar com os artistas que passam por aqui e por isso connosco já temos sempre daqui um mundo segundo. Olá! Olá! Vocês chegaram mais ou menos há quanto tempo? Há umas horas? Há umas horas. Sim, nós chegámos, eu cheguei de manhã neste caso, eles são um bocado mais tarde. Ok. E que tal desse dia? Estou para aproveitar uma piscina? Ainda não. Eu aproveitei bem a cama. Ok, fizeste bem. Fizeste uma cestinha. Imaginem que eu estou neste momento na fila para ir ver um concerto vosso. O que é que podemos esperar de um concerto vosso? Podem esperar ouvir as nossas músicas, como se é um concerto de qualquer artista, não é? E nós já temos uma bagagem de muitos anos, mostramos músicas do passado, o que temos estado a fazer agora. Às vezes também mostramos coisas que as pessoas não conhecem, mas aqui neste caso não vamos fazer isso. Temos convidados que as pessoas, também convidados de surpresa que às vezes nos acompanham. Desta vez até também... A única coisa diferente que vamos experimentar é até o setup mais ou menos do palco. A sério? Vocês vão testando essas coisas? Sim, normalmente os DJs estão próximos, hoje vamos pôr os DJs... Porque temos dois DJs, que é o DJ Cruz Feider e o DJ Goose. Temos, quer dizer, fazem parte da banda, nós ninguém tem ninguém. Mas eles costumam estar juntos na mesma plataforma, por assim dizer, e aqui agora estão separados. Vão testar uma cena diferente. Gostamos de testar essas coisas, sim, sim. Também já levam alguma bagagem de Festival Village? Como é que é atuar aqui para este pessoal todo, 10 mil miúdos cheios de energia? É incrível, é incrível. Todos os anos a energia tem vindo a crescer. Eu acho que até já é o terceiro ano que vimos os dois juntos. E a título de curiosidade aqui, o Sam estava ao caso a dizer, por acaso hoje temos uma novidade, que é a primeira vez que vamos fazer um novo single numa viagem de finalistas. Ok. O Brasa, o nosso single mais recente. Hoje é a primeira vez que o vamos tocar. E vamos experimentar este setup, como ele estava a dizer. E uma responsabilidade grande, não é? Em frente a estes jovens todos. Mas creio que vai ser um concerto cheio de adrenalina. Eu ia até falar desse single, o vosso single Brasa. Vocês acham que o hip-hop hoje em dia está mesmo em Brasa? Sim, sem dúvida. Estamos a viver o momento mais quente da cultura. Muitos MCs, muitos projetos, muitas texturas sonoras diferentes. Nova escola, velha escola, tudo misturado. As gerações já acabam por se fundir. Há centenas de produtores também com sabores diferentes. E isso é muito saudável, tanto para quem está a começar, como para nós, que somos mais velhos nestes andamentos do hip-hop. É bom para nós saber que desbravamos um caminho e que é possível hoje em dia dar concertos, ter plataformas para publicar a música. Isso é muito importante. E é dos estilos mais ouvidos neste momento. Sim, sem dúvida. Vocês acham que podem considerar as redes sociais uma espécie de separador, a malta old school, a malta desta altura? Ou seja, hoje em dia vocês têm com vocês coisas que não tinham há uns anos. E eles hoje trabalham com ferramentas diferentes. Acham que isso pode ser uma espécie de separador temporal? De um hip-hop que se fazia antes e de um hip-hop que se faz agora? Claro. Porque eu considero que também sou desta geração. Claro. Esta geração é que não é da minha. Porque eu estou aqui e sou da geração do iPhone. Mas esta geração não é da geração do Berlinde. Ou seja, é isso que eu quero dizer. Eu faço parte desta geração. Então, à mesma, eu se me adaptar a ela, não sou... Por exemplo, ainda não somos vistos como tipo... Aí, o Mundo e o Sam estão no Instagram, vamos embora daqui, como os pais, estás a ver. Aí, os pais já estão no Facebook, vamos embora daqui. Agora até no Instagram. Fazem-se ver. Não existe esse gap. Claro. Não, eu acho que a prova disso também é o Três Pancadas. Sim, claro. Tu fazes uma coisa que eu já ouvi em loop e eu rio-me sempre. Eu não sei se fazes isto num vídeo em específico ou se fazes em vários, que é começar... Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma emissão. Estou a brincar meus putos, como é que é? Tu gostas tanto de falar de música, como produzi-la? Sim, são coisas diferentes. Claro que gosto de estar com pessoas que têm os mesmos gostos e aí aparece um certo entusiasmo quando tu tens alguém que partilha os mesmos gostos e a mesma sabedoria. e sempre também fui uma pessoa curiosa de querer saber mais coisas e de às vezes fazer questões existencionais... Claro, falar sobre outras coisas que também de certeza vos inspiram sempre, não é? Mas acho que até uma coisa está ligada à outra. Porque uma conversa pode levar a fazer uma música e uma música pode gerar uma conversa. Isso já aconteceu? É um ciclo? É um ciclo. Claro que sim, já aconteceu imensas vezes. Quer seja... Aliás, eu às vezes até fazia uma coisa que era... Tinha uma ideia de uma música e queria debatê-la com um amigo meu, por exemplo, o falecido Snake, que eu gostava de dizer, anda aqui e falasse sobre isto, mano. O que é que tu achas? O que é que tu achas disto? Que era parecer um brainstorm de eu poder desenvolver esta ideia. Ok. E depois também é isso, também há músicas que geram conversas. Conversas. Por falar nessas músicas, vocês têm neste momento mais coisas em gaveta, tipo no forno? Bits? Que acham que isto vai bater de alguma maneira? Vamos usar isto? O que é que já nos podem contar? Ou seja, planos para o futuro? Nós já temos algo metido no forno. E por acaso também costumamos fazer este tipo de brainstorm muito na estrada. O próprio Brasa foi feito assim, foi feito de um brainstorm, até chegámos à ideia... Nós deixamos também muito que os instrumentais, porque hoje em dia começamos se calhar pelos instrumentais, falem connosco e o que é que os samples nos dizem, e onde é que sampleamos isto, e qual era a ideia inicial da coisa. E nós já estamos aí a cozinhar uma coisa nova, não vamos levantar assim muito véu. Ok. Mas ele fez um beat especial de corrida, como se costuma dizer. Então sabemos que no futuro há um beat especial de corrida. Especial de corrida. Ainda não levantando muito o véu, vá. Não, e é um tipo de sonoridade que por acaso é curioso, porque ambos gostamos, mas foi algo que nunca fizemos nos nossos projetos. É diferente do que estamos habituados a ouvir em Sam daqui de Mundo de Segundo. Sim, sim. Podemos dizer que é algo para cima. Ok. Então isto abriu o apetite, é ficar à espera. Exatamente. Vamos ter de esperar muito tempo, pouco tempo? O tempo que for necessário para cozinharmos uma coisa que nos agrada aos dois. Muito obrigada por terem estado aqui connosco a conversar. Tenham uma ótima noite e vamos ver por aí no vosso concerto, claro. Ok, muito obrigada. Obrigada. Nós vamos continuar a falar com os artistas aqui pelo Festival Village Resort Edition 2018. Agora estamos com os sortudos que ganharam o passatempo da MegaHits e da Xtravel para virem à pala ao Festival Village Resort Edition. Estamos com o pessoal dos Açores, muito bem-vindos. Boa noite. Podem apresentar-te, primeiro que tudo. Eu sou o Gonçalo Amaral, o Renato Borges, a nossa princesinha Milano Carduzzi, o Tiago Linhares e o André Moniz. Vocês são de que ilha? Somos da melhor, São Miguel. São Miguel. Por acaso é a única que eu conheço? Tenho que conhecer as outras que estão bem tão lindas. Só conheço ainda essa. Olha, nós adorámos o vosso vídeo, não é? Muitos parabéns. Por isso é que vocês estão aqui. Como é que isso aconteceu? Vocês saberam do passatempo e depois pensaram? Estávamos numa aula de biologia. Tudo acontece numa aula de biologia, não é? E então, o André estava a mexer no Hotel Amovel, não devia. Não devia. Não devia. Mas valeu a pena. E ele viu que temos de fazer um vídeo com a Mega Eat e vamos à Pinto Maria. E foi desde aí que decidimos fazer o vídeo. Foi só pegar no carro, fomos para um poste no meio de mar. Quem teve a ideia? Quem teve a ideia? De dançar com as vacas. Sim. Nós adorámos isso. As vacas fui eu, fui eu. Ok. Depois decidimos os melhores sites e mais gires e ganhamos. Como é que vocês puseram as vacas? Para quem não viu o vídeo deles pode encontrar. Qual é que é a tua conta? Ainda está na conta? Gonçalo R Amaral underscore. Felicidade. Não, vale a pena verem este vídeo porque o vídeo está incrível. Como é que vocês puseram as vacas a dançar, a deitar quase a língua de fora? Eu achei incrível que parecia quase que vocês foram buscar um gif. Então, ele e a sua família têm muitas vacas. E é encantador de vacas. E ele é encantador de vacas. Consegui a juntar todas e dançaram connosco. Quem não dança connosco também. Quem não dança connosco? Tem dançado muito aqui no Festival Village? Mais do que com as vacas. Mais do que com as vacas. Alguma coisa? Alguma história assim que já tenha acontecido desde que chegaram? Não sei se querem contar ou podem contar. Fica em segredo, fica em segredo. Não podem contar nada? Tem sido bom. Tem sido excelente. Tem sido muito bom. Muito bom. Gostamos de dançar com as vacas, mas gostamos mais de dançar aqui com as nossas raparigas. Queria só perguntar uma coisa à menina. Como é que tu te chamas? Milano. Como é que tem sido estar no meio de quatro rapazes? Não é nada fácil. Não é nada fácil. Não é nada fácil. És a mãezinha deles ou não? Ou eles é que tomam conta de ti? Acho que eles é que tomam conta de mim. Mas a parte pior é o apartamento, super desorganizado, ninguém consegue viver. Mas sabes que eles dizem sempre que nós mulheres fomos mais desarrumadas. Não é verdade. Não é mentira. Muito corte. Não contas a parte que temos que ir para o quarto às 5 da tarde para estar pronta às 10. Ah. Olhem, nós queremos falar com vocês não só hoje, vamos querer falar com vocês no último dia. Por isso, vocês já chegaram há dois dias? Este é o terceiro dia? Este é o terceiro dia. Portanto, ainda estamos mais ou menos a 25% da viagem, podemos dizer assim. O que eu quero que vocês façam é, vão olhar uns para os outros e vão escolher uma pessoa em resposta àquilo que nós vamos dizer. No último dia. Ou seja, apontam. Exatamente. Sem pensar, sem esperarem uns pelos outros. Agora. Agora. Porquê? Porque vocês dizem que já aconteceu umas coisas que não querem contar ou não podem. Nós vamos forçar isso. Mas no fim, no fim da viagem, vocês vão ter que contar algumas coisas. Até porque tenho a certeza que não vão estar sempre no quarto à espera dela. Portanto, muita coisa vai acontecer. Portanto, o que eu quero saber, o que nós queremos saber no fim da viagem foi precisamente o que aconteceu e se vai bater certo com o que vocês vão dizer agora. Pode ser? No último dia vem cá confirmar isto. Bora lá. Portanto, o primeiro a pôr a caução do quarto em risco. Qual é que é o mais provável? Apontem uns para os outros. Guilty. Não. Não estão em concordância. Não estão em concordância. Ok. Então é assim. Isto vai ficar gravado. No último dia vocês vão contar. Ok. Olha, Gonçalves. Só pedi para pôr o microfone no meio, para quando eles falarem conseguirmos perceber. Next. Qual é que é o primeiro a falar com a mãe ao telefone todos os dias? Eu também aposto. Isto é o Gonçalo. Foi fácil. O que é que diz a tua mamãe? Está tudo bem? Foi mais um dia? Mãe, está tudo bem. Já comeste a sopinha hoje. Já. Comi fruta. Trouxeste o casaquinho. Fui-me deitar à meia-noite. Claro. Claro. Clássico. O primeiro a dizer, eu nunca mais bebo. Ok, ok, ok. O primeiro a dizer, vou voltar para a ilha. Ninguém. Ninguém? Nenhum? Vocês ficavam aqui então até o resto da vida. Ao resto da vida. Não é que os Açores seja mau, mas isto aqui é ao paraíso. Ponta Ombria é melhor. Ao paraíso. Então agora para acabar, o primeiro a apaixonar-se. Ou o que se pode apaixonar aqui em Ponta Ombria? Ah, já aconteceu alguma coisa então. Eu diria que sim. O romântico do grupo. Então olha, fazemos assim no último dia. Vamos saber se estas histórias batem certo. Exatamente. E vamos saber o que é que aconteceu. Combinado? Por isso, no último dia vem aqui ter connosco e vamos lembrar-vos as vossas respostas e vamos saber se bateu certo ou não. Sim senhora. Até as vacas dançam. Até as vacas dançam. A dizer isto. Obrigada. Beijinhos. Até lá. Obrigada. E estamos de volta agora com os Putsgrilla, eles que trouxeram o Salero aqui ao Festival Village Resort Edition. Luciano, eu gosto muito dessas camisas pessoal. Boa camisa. Eu gosto do estilo favela rave. Tu também estás muito bem Carla. Gostas? Gosto muito. Vocês já cá estão, não sei se todos, a Carla por acaso não vi por aqui, chegaste só hoje, mas vocês já cá estão desde o primeiro dia. Como é que tem sido? Tem sido melhor que os outros anos, mas basicamente tem sido o que é os outros anos todos. É uma viagem incrível, é o que os miúdos dizem, é a melhor semana da vida deles. E é o que também eu costumo dizer muito, para nós artistas também é um espetáculo estar cá, ver tudo isto, toda a organização, ver os outros espetáculos, estar um bocado também com os outros artistas. É aqui uma semana em que estamos todos em família e passamos também uma semana incrível que os finalistas passam e nós também passamos. Então, mas tu disseste que está a ser melhor. Melhor? E porquê? Porquê que está a ser melhor este ano? Porquê melhor? Olha, agora há bocadinho vinha ali a comentar que este ano não se ouve barulho nenhum nas ruas, os miúdos estão muito mais controlados do que o ano passado. O ano passado era tudo aos gritos, todos malucos e nós. Espera aí, passa só uma coisa, ou estão mais calminhos ou estão-se a apostar melhor. Mas porque tudo tem evoluído, a organização evolui, o que eu gosto mais de falar é no X-Spot. O palco todos os anos fica melhor, os efeitos são melhores, as luzes. Estar naquele palco e tocar como vamos tocar hoje é brutal e ver os outros artistas também lá, eu acho que de ano para ano fica melhor. Aquilo é brutal mesmo. Vocês têm um novo álbum e já percebi que é assim também o vosso estilo. Favela Rave. O que é que é o Favela Rave? Ou o que é que vai ser? Porque eu sei que já tem um single, já lá vou. Mas neste momento o que é que vai representar o Favela Rave? Para além de um estilo brutal. Nós vamos lançar o nosso álbum no dia 27 de Abril, agora no final do mês. E o álbum Favela Rave é uma mistura de vários tipos de sonoridades com a música rave, com a música eletrónica, com a música pesada. Mas queremos ir um bocado a tudo. Ir um bocado como fomos agora ao rap, ao hip-hop, com o Nine Miller. E ir a outros estilos, a um estilo mais dancehall. Vamos procurar tudo um pouco e mostrar tudo. Desde o início que nós nos quisemos caracterizar como music gangbang. Mostrar as músicas todas as mesmas sonoridades com o rave. E como é que surgiu esse featuring com o Nine Miller? Acho que passa aqui... Vais passar a batata ao outro. Então, nós, quando estávamos a construir o álbum, a nossa ideia sempre foi fazer, como o Miguel disse, ir um bocadinho a cada seguridade. E o Nine Miller é um dos rappers portugueses que nós mais seguimos. E, portanto, foi a primeira pessoa com quem falar. Foi óbvia a escolha. Ele aceitou logo meter-se neste desafio. Como é que tem sido o feedback? O feedback tem sido bom. Nós, neste momento, acho que estamos em quarto ou quinto lugar nas trendes do YouTube. Uau! Então, pronto. Quanto tem logo a ser? A música saiu há dois dias. Já tem algo... 100 ou 200 mil euros, não sei. Quase 300 mil. Andas a fazer bem as contas, a controlar. Andas a seguir ao segundo. Andas a seguir ao segundo. É só porque foi ela que fez a realização do vídeo. É normal que ela andas a seguir. Mas, pronto, acho que está a correr bem. Estreámos há uma semana a música, mas hoje vai ser mesmo a prova de ferro. E pronto, vamos esperar a correr bem. Porquê? Porque a música nunca aconteceu ao vivo. A música aconteceu uma vez ao vivo só. Aconteceu uma vez ao vivo. Vai ser a segunda. Esta vai ser a segunda. Ok. Nós, por acaso, apanhámos o Nine Miller, fizemos uma data em conjunto. Não foi nada planeado. Por acaso, naquela data íamos tocar juntos. E pronto. É sempre bom quando isso acontece. Decidimos à maluca de estar a música, mesmo ainda antes de estar acabada. E pronto. Mas hoje é que é mesmo a prova de ferro. Tanta gente. Hoje é mesmo para tanta gente, sim. Vocês também já anunciaram que este vosso álbum vai trazer mais featurings. Já nos podem revelar mais alguma coisa? Muitos featurings. Muitos featurings. Muitos featurings. Então, olha. O que eu posso revelar para já é, vamos ter uma colaboração com o Anthony B. Vamos ter uma colaboração com o Craneum. E vamos ter também MC João, Brasil. Vamos ter mais rappers. Vamos ter o Crónico. Pronto. Para já. Estamos a saber isto assim em primeira mão? Sim. Ou já anunciaram? A primeira vez. A primeira vez. Eu também quero saber uma coisa, porque eu estava a olhar para ti, para o teu cabelo incrível. É verdade. Isso dá um trabalhão, não? Dá um trabalho gigante. Mais ou menos quanto tempo é que tu ficas ao espelho a preparar o teu visual? O problema não é ao espelho, foi quanto tempo é que isto me vou fazer. Foi quanto é que fizeste. Agora até é prático, não? Agora até não dá muito trabalho. É mais prático. Até é mais prático do que com o cabelo normal. Porque não tenho que me chatear muito. É só chegar aqui. Exato. E vais assumir esse estilo? Eu faço sempre coisas diferentes. Ok. Às vezes uso cores diferentes, outras vezes uso só uma trança, por vezes duas. Portanto não é para ficar, estás sempre a mudar. Estás sempre a mudar, sim. Olha, e como é que tu te sentes sempre rodeada de homens? E sempre rodeada? Como é que te sentes sempre com eles? Tu és a única mulher. Eu sou a única mulher. Exatamente. Não posso contar os segredos, não é? Eles são muito chatos, não é por isso? Eu meto-os na linha. Ah, é. Eu sou a mãe deles. Ou seja, a tua missão é aqui uma ordem, não é? Eu meto-os na linha. Eu meto-os na linha. Eu meto-os na linha. Ou seja, a tua missão é aqui uma ordem, não é? Eu sou uma mulher do Norte, não é? Então, tenho assim um bocadinho de sangue quente. E por vezes, aquilo que dizem das pessoas do Norte, que é, usam palavrões, dez palavrões e uma palavra é o que acontece. Sim. Então, às vezes, quando me chatei com eles... Ok. Então, é a mulher aqui que me põe a ordem. Tu és uma prova disso. Está confirmado. Então, olhem, nós vamos seguir-vos, agora que já sabemos até os featureings que vêm, ou pelo menos alguns, vocês também podem seguir o Spooz Grilla. Hoje, vamos ter com vocês ao C-Spot, portanto, espero que corra tudo muito bem como corres. Muito obrigado. Muito obrigada por terem estado aqui. E já sabes, fica atento ao trabalho do Spooz Grilla, dia 27 de Abril, há novo álbum. E como se vivem vários ambientes diferentes aqui pelo Festival Village Resort Edition, de todos os anos e deste ano também, há concertos em grandes palcos, há concertos mais intimistas, por isso já temos aqui o Valas connosco. Olá. Ele que chegou, olá. Ele que chegou com um estilo assim... Vias diretamente o Alentejo. Estás tu a dizer, Teresa, porque eu saí, achei que estava normal. Pai, eu gosto muito do chapéu. Gostas? Olha, eu acho que fizeste bem trazer esse casaco, por causa do frio, às vezes que... Sim, eu pensava que não ia estar tão bom, por acaso de dia até estava a uma temperatura fixe. Mas entretanto acho que estava... Chegaste a que horas? Cheguei por volta das sete, talvez. Ah, então ainda só jantaste? Sim, sim, sim. Arrumaste as coisas? Sim, estive dois minutos no hotel, no quarto neste caso. Estivemos a jantar e entretanto vamos fazer o check sound e estou aqui com vocês agora. Tu ontem estiveste a ver o Juventus-Real Madrid, ou pelo menos nós vimos no teu stories qualquer coisa do jogo. Tu és time Real Madrid. É que normalmente o pessoal divide-se em time Real Madrid, time Barça. Só por curiosidade. Eu sou fã de futebol no todo, não é? Num todo. Mas sou muito fã do Cristiano, do nosso Ronaldo. E fico sempre muito contente quando ele faz jogos maravilhosos, foi o caso de ontem. Por acaso foi brutal. Além de fazer os pontapés, também de dar os pontapés de bicicleta, não? Eu, por acaso, joguei a bola há muitos anos, mas não me lembro uma vez que tenho marcado um gol de bicicleta, nem que menos assim. Eu até me lembro, se eu não me engano, tu na Mega uma vez disseste que se não estivesses na música era jogador de futebol. Seria jogador ou treinador, acho que sim. Ou treinador. Ou treinador, porque também treinei equipas e estudei desporto e fui jogador de futebol de 12 anos, portanto é algo que está muito... E ainda continua a estar presente? Sim, sim, sem dúvida. Hoje em dia acompanho-te só como fã, não é? Então olha, e para além de ver jogos e fazer stories com o Cristiano Ronaldo, o que é que tens feito mais? Tens estado em estúdio? Alguma coisa aí quase a surgir ou não? Está quase a surgir, mais uma semana vai sair o próximo vídeo. Boa! E o disco irá sair em meados de junho. Então tens estado basicamente fechadinho em estúdio a produzir? Tenho estado mais parado de concertos, voltei agora aos concertos o mês passado. Tenho estado a terminar o disco, a tentar fechá-lo da melhor forma possível e está quase aí. Já tem nome? Tenho. Já o podes dizer? Check-in. Check-in. Gosto. Tu hoje vais estar aqui no Festival Village Resort Edition numa private party para clientes mosch. Exato. Já deste outra private party na tua vida ou vai ser uma primeira vez? Já dei várias, mas no sentido de amigos, de festas de amigos e casamentos de amigos. Já atuei, entre aspas, nesse sentido. Estas amigos se atentam-te muito, entre aspas. O que acontece com naturalidade às vezes na festa? Não é uma coisa planeada, não é uma coisa que esteja escrito, não é? Acontece nesse sentido. Nunca tive uma proposta de uma festa privada como acontece a muitos artistas, não é? Hoje em dia principalmente. Acho que é a primeira. Será que te sentes mais intimidade num palco onde... Desculpa, não ouvi. Sentes-te mais intimidade num palco em que tu se calhar não estás a ver ninguém em específico? Porque quando se olha para uma multidão, acho que tu focas, sei lá, uma luz. E tens a luz. Ou tens aquela moldura só na tua cabeça. Achas que te sentes mais intimidade num palco muito grande? Ou numa sala em que toda a gente está a reparar como é que fazes? Como é que cantas? O que é que dizes? Eu acho que depende um bocadinho do estado de espírito. Depende do sítio. Depende da proximidade com o público. Até em termos sonoros, façam connosco, não é? Às vezes conseguimos sentir esse calor, outras vezes é mais difícil. É mais difícil e surge daí o estar mais nervoso ou não. Mas não tenho uma fórmula, entre aspas, para essas situações. Não me diferencio dessa fórmula. Então hoje ainda não sabes se vais fixar os olhos de alguém? Se vais procurar um ponto na parede? Não faz ideia? Não sei, não sei. É o que acontecer? Não sei ainda como é que vai correr, não? Valas, muito obrigada por teres estado aqui com a Nova School. Muito obrigada. Obrigada também por nos teres falado sobre o teu novo álbum que está a caminho. É sempre bom ver-te, já tínhamos saudades. Sim, já tínhamos algumas saudades tuas. Um prazer para me estar outra vez aqui na América. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada a nós. Então já sabes, tens novo álbum do Valas a caminho. Já sabemos até qual é o nome. Check In. E eu e a Teresa estamos de volta amanhã aqui ao Sítio do Costumo, ao nosso canal de YouTube. Já sabes, subscreve MegaHitsWTV, bota o teu like e nós vamos continuar a mostrar. Comenta. Comenta, diz-nos coisas. Diz-nos também o que é que gostavas de ver por aqui. Porque nós vamos continuar a mostrar-te tudo o que se passa pelo Festival Village Resort Edition 2018. Por isso, beijinhos. Beijinhos. Mais de 45 minutos de música sem parar. Ó- óó. Leuke hits